MENINAS Ai 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 Sou a ninfa taradona doida pra te enlouquecer Você pode me odiar mas teu marido vai querer Que isso? Sou a Alyson Delicia sou o terror do morro Não tão mole pra playboy que eu gosto é de homem cachorro Na arte do amor tem que ter disposição Aqui o conquistador vai comer na minha mão Se tu tiver coragem, pode vir, não tem caô O bondi já tá formado, pronto pra te dar calor Gata, se prepare, dá uma empinadinha Vem chegar mais perto, faz bem sim Quebra tudo, perde a linha Ai, 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 ai Então perde a linha, bebê Ai, 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 ai Então perde a linha Ai, 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 ai Então perde a linha, bebê Sou a ninfa, taradona, doida pra te enlouquecer Você pode me odiar, mas teu marido vai querer Sou a Aly, sou um delícia Sou o terror do morro, não dou mole pra playboy Que eu gosto de homem cachorro Na arte do amor, tem que ter disposição Aqui o conquistador vai comer na minha mão Se tu tiver coragem, pode vir, não tem caô O bondi já tá formado, pronto pra te dar calor Gata, se prepare, dá uma empinadinha Vem chegar mais perto, faz bem sim E quebra tudo, perde a linha Ai, ai, ai Ai, ai Então perde a linha, bebê Ai, ai, ai Então perde a linha Ai, ai, ai Então perde a linha, bebê Ai, ai, ai Que isso, hein, meninas Assim vocês matam o pretinho, hein Vem, bebê Só se for agora